Olá tudo bem com vocês espero muito que sim sejam bem-vindos ao cantinho da Vivi como vocês viram eu fiz a geléia com esta pera bem madura tava 2,99 eu tive que comprar né e fazer essa geléia maravilhosa espero que vocês gostem fiz com Blueberry que é o mirtilo estarei usando 50 gramas tá bom se vocês quiserem mais pode estar usando mais vou estar triturando aqui no triturador não quero triturar muito mas se vocês quiserem ele bem trituradinho só deixar ele mais tempo eu deixei mais ou menos uns dois minutos triturando aí ele fica bem rústico né eu gosto de sentir os pedacinhos da fruta essa fruta é muito saborosa pronto elas ficaram desse jeito tá não muito triturada que eu quero sentir o gostinho da fruta que é uma delícia e pronto agora vou deixar tampada e vou cuidar das peras vou estar lavando fazendo uma por uma tá esfregando bem por fora elas inteira para depois está cortando essa parte escura aqui tá bom não precisa de jogar fora né porque sabendo fazer você reutiliza muitos alimentos que vão para o lixo que dá para fazer alguma coisa e as caixas vão para a minha composteira né agora agora só cortar em quadradinhos não se preocupe com o tamanho do corte porque vai na panela de pressão para a expressão vai desmanchar se você não quiser ela rústica você pode estar batendo no liquidificador tá bom vou estar usando 300 gramas de açúcar o que eu vou usar aqui é o refinado se vocês tiverem de outro tipo de açúcar pode estar usando também tá vou vou estar dourando esse açúcar para poder dar uma cor mas se vocês não quiserem ela com essa cor você pode estar fazendo direto usando corante corante amarelo né para quem não tem alergia pode estar usando o corante aí eu quero assim dessa cor se vocês quiserem mais claro pode fazer mais claro e agora só adicionar a pega né não precisa adicionar água porque o açúcar e a pera ela já tem um já solta um líquido vocês vão ver daqui a pouco ela vai começar a soltar o líquido e aí que você vai começar a cozinhar gente o açúcar vou adicionando aos poucos não sei você aí como é que faz na sua casa eu gosto de fazer fazer assim vou adicionando aos pouquinhos né para poder ir realçando o sabor vou colocar também uma pitada de sal para dar um realce no meu doce para que para o doce não ficar enjoativo sabe você vai comer e vai sentir aquele gostinho de quero mais vou adicionar o mirtilo e aí gente que vocês estão achando da receita tá gostando não esquece deixar seu like aí tá para ajudar o canal agora vou estar vou colocar o restante do açúcar olha como é que ficou não precisa de colocar água e agora eu vou colocar a pressão vai demorar mais ou menos uns sete minutos dependendo do seu fogão aí tá e enfim depois de sete minutos ficou pronto olha como é que ele ficou bem rústico né com os pedacinhos aí eu tô dando uma amassadinha para poder diminuir um pouco né a textura mas se vocês não gostarem da geleia assim pode bater no liquidificador no seu mix né que você tiver aí para bater mas eu gosto de sentir os pedacinhos das frutas e vocês olha a consistência gente e o cheirinho tá aqui ó um maravilhoso vou colocar aqui no no vidro se vocês quiserem fazer para durar mais você esteriliza o vidro deixa secar e coloca a geleia quente tampa e bota ela de cabeça para baixo espera para esfriar e deixar ali vai durar meses e se quiser usar logo ela vai durar de 20 a 25 dias dependendo da temperatura da sua geladeira fica assim maravilhoso muito gostoso dá para você comer aí na torrada no pão fazer recheios ó recheio de bolo recheio de tortas fica incrível mesmo fica muito saborosa olha que maravilha então gente esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado me seguem lá no instagram se não é inscrito no canal se inscreva aí ativa o sininho das notificações não esquece deixar seu like compartilhe com sua família nas redes sociais que isso vai ajudar muito canal aí tá bom aí vou estar trazendo mais receita para vocês aí lembrando que aí tem playlist de geleias do é só aí na playlist que eu vou deixar na descrição do vídeo esse foi o vídeo espero que tenham gostado fiquem com Deus e até a próxima beijo e até a próxima beijo